Parceria forte também do telespectador, né? Ah, pra gente dar uma respirada, muita tragédia nessa segunda, né? Misericórdia, vem comigo, manda seu recado no DDD 3399-111-1443. Hora, hora, eu estive sábado numa festa de aniversário. É, do pastor Gervásio, postei lá, você viu, né? E a dona Selenita, e o pessoal falando assim, aqui os dois meninos que você fica conversando com eles na câmera, eles existem mesmo? Vocês existem? Não! Não! Não existem! É, enche o telão aqui! Boa tarde, Nico! Quero mandar um beijo especial para minha mãe, Marluce. Sexta-feira foi aniversário dela, disse ela. Mãe, te amo muito e estou morrendo de saudades. Nico, fala direto da França. Ô, Samanta, eu tô precisando de amigo aí na França, hein? Eu tô anotando, você tá anotando pra mim também, não tá, Lamonier? É, anota aí. Que caderno, rapaz? Anota no celular e manda aí. Samanta, o Val vai mandar o telefone dela pra nós lá. Tem que ter amigo, ó, no estrangeiro. Vai que eu tô passando por ali. Ah, minha amiga Samanta mora aqui. Não tem como eu passar por aí coincidentemente, né, Samanta? Vocês têm que mandar a passagem. Pelo amor de Deus, foi mais forte do que eu. Quando eu assustei, eu falei. Um beijo pra sua mamãe, dona Marluce. Beijo, dona Marluce. A Samanta aí que vai mandar a passagem pra nós lá visitar ela. Próxima! Aí sim, hein? A abertura. A abertura. O BG está no ar. Hoje é 15 de abril de 2024. Dia do aniversário da Elzimar. É, já pediu lá. Manda o vídeo da abertura, você falou meu nome. Ó, aí sim, hein? Boa tarde, família do BG. Eu sempre digo família. Boa tarde. Sou a Josiane do Veracruz. Oi, Josiane. Tudo bem, né? Nico, manda um balanço e abraço pro meu pai José e minhas filhas Larissa e Esté. Vai ser agora. Sou José, o nosso abraço aqui. E as meninas aí, ó. Vamos mandar um balanço pra elas lá, Nike? Balança! Ei, Nike! Que Deus sempre abençoe você e toda a sua equipe. Amém, amém. Tamo junto, tamo junto. Vamos pra cima. Aí, ó. Fofurômetro, o Felipe fala. O fofurômetro hoje vai estourar. É, o Felipe gosta. Boa tarde, Nico. O meu nome é Bárbara. Oi, Bárbara. Tudo jóia, né? Manda um abraço pro meu sobrinho Matias. Eu sou de Toflotone. Olha o Matias, preocupado com a oscilação da Bolsa de Valores decorrente dessas guerras e preocupado se o petróleo vai subir ou não e se a taxa de importação vai baixar ou não. Aqui, ó. Olha lá a preocupação dele, ó. É, eu falei com a minha mãe ontem, rapaz. Só tinha que ter deixado eu quieto dentro do berço. Se tivesse deixado dentro da barriga do senhor, era melhor ainda. Pagar, eu não ia ter conta. Não ia ter conhecido o César. Olha que livramento. Próxima! Boa tarde, Nico. Aqui é a Kelly de Grão Pará, Toflotone. Manda um abraço pros meus familiares lá da Vila Betel, que estão ligadinhos no seu programa. Almir, Lena, Charles, Charles e Patrícia. Todos estão ligados no BG. Um abraço. Um beijo pra todos vocês aí no Grão Pará. Boa tarde, Nico. Você é a alegria do meio-dia. Do meio-dia? Quantas horas aí? Olha lá. Meio-dia e trinta e dois. Ó, então já passou, ué. Já tem meia hora que nós somos alegria? Cruz credo. Vou corrigir aqui. Nico, você é a alegria. Do dez pra meio-dia até com as duas e meia. Hoje não é bom até. Que Jesus te abençoe. Meu sonho é te conhecer pessoalmente. Oxi! Coisa mais fácil você me conhecer. Ela diz lá, ó. Mas não sou de Valadar, sou da Bahia. Ô, gente. Eu tava ali na Bahia um dia desse, tem umas quatro semanas aí, né? Alô, Saulinho. Vamos combinar de novo, Saulinho. Deu certo, Saulinho. Tava lá no Prado, descansando. Tem um ano que não perco o balanço. Dia de sábado, adoro o Garcia. O Garcia lá de BH. O Garcia, nós damos espaço pra eles fazerem o sábado aqui. Se não, se não, tem um overdose de Nico, né? É, é. Você, o Garcia e o Mauro, amo demais. É, eu estive com o Garcia lá. Só o Mauro que eu não encontrei lá, rapaz, da outra vez. Né, Felipe? Mas o Garcia conversou bem com a gente lá, né? Mandou um abraço pra nós. Meu nome é Ana Sely. Ô, Sely, né? Mas esse zap é da minha... Ah, você pegou o zap da sua filha? Pra mandar mensagem pra cá? Oxi. Tem muita gente que faz isso, sabia, Lamonier? Mas esse zap é da minha filha Luana Beatriz, que mora no bairro Vila Isa. Beijo pra vocês. Próxima! Volta lá, deixa eu ver um negócio aqui. Tem um ano que ela me acompanha, não me conhece, mora na Bahia, tá usando o zap da pessoa que é do Vila Isa. E conhece o Garcia e o Mauro. Minha cabeça tá embolada hoje. Será que é porque é a segunda? Tá dado o recado, daqui a pouquinho tem mais, né, diretor? Tá dado o recado.